Fala galerinha do Tec2! Tudo bem com vocês? Então pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Quer adquirir esse smartphone? Irei deixar aqui na descrição do vídeo o link na loja Gearbest, uma loja 100% confiável, parceiro do canal e que parcela suas compras em até seis vezes sem juros. Olha que coisa boa! Então não perca tempo e adquira agora o seu. O Lefone Gaming tem boas configurações e um ótimo custo-benefício. Vamos mostrar aqui um pouco da caixa do aparelho, fazer aqui um box e primeiras impressões. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar a fortalecer e comprar o nosso pãozinho na padaria, certo? Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui a caixa do aparelho. Aqui o Lefone Gemini enviado pela loja Gearbest, uma loja parceira do canal. Aqui a caixa pessoal, a caixa muito interessante, simples, certo? A caixa simples. O Lefone Gemini, que é um smartphone com duas câmeras traseiras. Olha que coisa boa! O nome da Lefone, que atrás não tem nada. O Lefone, certo? Então vamos lá! Vamos abrir a caixa e mostrar para vocês. Aqui de cara você já viu o aparelho, certo? Já viu o aparelho? Vamos aqui deixar aqui um pouquinho de lado. Aqui vem uma borrachinha, ó, isoporzinho, com EVA. Muito bom, bacana. Puxar aqui. Ó pessoal, já vem uma película de vidro. Já vem uma película de vidro. Olha a preocupação. Vem uma película de vidro, você não vai precisar comprar. Só tem uma. Aqui o querido manual que ninguém lê mesmo, ó. Pelo menos isso aqui vem em inglês, já é mais fácil entender. Geralmente os manuais começam todo em chinês e pra fora, é, pra fora. Vamos aqui, o que é isso aqui? Ó pessoal, uma capinha, de silicone. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse isoporzinho, a capinhazinha pra colocar no aparelho. Deixa aqui de lado. Vem um cabo USB e micro USB, certo? Ele não é Type-C, certo? É legalzinho, tem uma boa qualidade. Uma boa qualidade. Olha pessoal, que bacana. Que dá o lefone, que vem nele. Isso aqui é justamente, pessoal, pra você colar atrás do aparelho, pra ficar tipo com o seu dedo preso aqui e não deixar o aparelho cair. Bem interessante. E o carregador de parede. Poderia ver, ó. Especificações, tudo certinho. Deixa aqui de lado. O chip. Chip, que chip, rapaz. Isso aqui é o adaptadorzinho com a chavinha de remoção de chip. Essa é a da gavetinha de chip e de cartão de memória. Ó. O interessante é a chavinha simples. Chavinha simples. Chavinha simples. E agora, vamos ao aparelho. Mostrar aqui o aparelho pra vocês. Tirar aqui. Pessoal, é um smartphone bonito. É um smartphone muito bonito. Aqui, ó. Bem bonito mesmo. Tirar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Dual camera. 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Aqui, ó. 4G. Tela de 5.5 polegadas. O HD da Sharp, certo? Display da Sharp. Corpo em metal. Tem giroscópio, pessoal. Olha que coisa boa. Tem leitor de impressão digital. E já vem de fábrica com Android 7.0. Olha que coisa boa. É isso mesmo. Tirar aqui a película. Está aqui, ó. Smartphone bonito. E olha que coisa boa. Poderia ver? Já vem com uma película de vidro aplicada. Bom. Muito bom. Tirar aqui a outra película. Película traseira. E mostrar aqui o aparelho. O aparelho, sem dúvida, é muito bonito. É lindo. Duas câmaras traseiras. Flash dual LED. Certo? Flash dual LED. Esse acabamento interessante. Que é a saída de som. Do alto-falante, ó. De um lado. Entrada micro USB. Microfone de redução de ruídos. Entrada para fone de ouvido. 3.5mm. Entrada da P2. Vamos aqui ligar o aparelho. Lembrando a vocês que eu já configurei. É. Eu já configurei para o vídeo não ficar tão longo. Ó. Aqui o botão liga e desliga. O botão de volume. E aqui, pessoal. Tem um botão que é para justamente você tirar aquelas fotos. Certo? Bem interessante aqui a gavetinha de chip. De chip. Você te aperta aqui. E remove. Certo? Pelo visto ele é híbrido. Pelo visto ele é híbrido. Então você não pode usar dois chips. Pelo que eu estou vendo. Vamos colocar aqui de volta. Então é sim um smartphone a ser levado em consideração. Vai ter os testes. Ó. Perdão. 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 Posso tirar suas conclusões e adquirir o seu. Se não valer a pena, eu vou dizer. Se valer a pena, eu vou dizer também. Dizer todos os pontos positivos e os pontos negativos para que você possa adquirir seu smartphone com um bom custo-benefício, com aquela qualidade e recomendação do TechDose. É isso mesmo, pessoal. Mostra aqui, ó. A câmera frontal dele não é uma das melhores. Não. Não é muito boa, não. A câmera frontal é melhor do que essa. Câmera traseira já é satisfatória. Câmera traseira é boa. Fechezinho. A câmera traseira dele é boa. Aí tem o modo vídeo, foto, beleza facial. Não está indo, beleza facial. Foto panorâmica. SLR. Esse ato é bem interessante. Mostrar. Ó, a câmera dele não é lá essas coisas. Então, pessoal, esse foi o vídeo do unboxing e primeiras impressões do Ulefone Gemini. Um smartphone aí que está custando menos de 400 reais. Ele vai em consideração a taxa, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com amigos. Entre em nosso grupo no WhatsApp, certo? E não perca nenhuma novidade. Vai comprar alguma coisa na GearBest? Não se esqueça de nos chamar, pedir o link, que a gente manda o link e tentar aquele cupom desconto, ó. Magnífico pra você. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.